Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 32 Hermelinda demonstra não gostar da ideia de Zezinho namorar Alexia. Úrsula pede perdão a Theo e promete não implicar mais com Luna. Kira não consegue escapar da viagem com Alan e os filhos para o Rio de Janeiro. Dominique ameaça Lúcia quando Renzo diz que não trabalhará mais com ela. Alexia garante a Rafael que pode trazer Kira do Mundo dos Mortos. Renzo diz a Lúcia que Dominique não pode saber que ele é sócio de Rafael. Luna sugere a Theo que cria um blog sobre as viagens que fez. Petra não consegue decorar os textos para a gravação da novela. Hermelinda concorda em ajudar Luna no plano para unir Zezinho e Alexia. Alexa se surpreende quando Zezinho afirma que voltará para Ajudas do Norte para esquecê-la. Tchau!